Queda de braço Amanhã cê pode acordar Sendo mais um contato no meu telefone Só faço amor com quem tá perto Lembrando do amor que tá longe Se quer se mover já me beija sabendo Eu tenho passado é a saudade devendo Ninguém sabe a briga interna que eu passo É amor e ódio na queda de braço Se quer se mover já me beija sabendo Eu posso voltar com ela a qualquer momento Só falta um botão pra tirar da camisa Você que decide se tira ou não tira Mas vai sabendo Eu não me recomendo Eu tento me policiar pra minha língua sonda Não soltar o nome Amanhã cê pode acordar Sendo mais um contato no meu telefone Só faço amor com quem tá perto Lembrando do amor que tá longe Se quer se mover já me beija sabendo Eu tenho passado é a saudade devendo Ninguém sabe a briga interna que eu passo É amor e ódio na queda de braço Se quer se mover já me beija sabendo Eu posso voltar com ela a qualquer momento Só falta um botão pra tirar da camisa Você que decide se tira ou não tira Mas vai sabendo Eu não me recomendo Eu não me recomendo Eu não me recomendo